Agora vamos continuar nessa reunião que está tendo agora. O ministro da Defesa manifesta em respeito à Carta Democrática Americana. Joga a matéria. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que respeita a Carta Democrática Interamericana em participação na 15ª Conferência de Ministro da Defesa das Américas, sediada em Brasília. A carta afirma que a democracia seja a forma de governo de todos os países americanos. Em breve manifestação, o general e ex-comandante do Exército Brasileiro reafirmou que o governo brasileiro assinará o Pacto Democrático. Na parte do Brasil, manifesta o respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e a Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Também ressalto o cumprimento dos princípios de William Bush, acordados na 1ª CMDA. Brasília recebe até o dia 29 de julho a 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, em Brasília. A reunião multilateral é o principal fórum entre países das Américas no setor de defesa e segurança. Tem por objetivo de debater ideias e experiências nas áreas e trocar informações e conhecimento. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Walton, declarou que a América está unida pela devoção pela democracia e defendeu que as forças armadas estejam sob firme controle civil. Nossos países não estão apenas ligados pela geografia. Também estamos próximos pelos nossos interesses e valores comuns, pelo nosso profundo respeito pelos direitos humanos e dignidade humana, pelo nosso compromisso com o Estado de Direito e pela nossa devoção à democracia. A declaração aconteceu após Bolsonaro questionar sem provas a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas em uma reunião com dezenas de embaixadores e diplomatas estrangeiros. Essa carta democrática americana que o ministro da Força, o Paulo Sérgio, assinou, reforçando aí o compromisso com a democracia nas eleições no Estado Democrático de Direito, é fundamental para apoiar, segundo o presidente hoje, que ele vai apoiar a democracia independente de carta. É, Sérgio, a esquerda está falando que vai ter golpe. Em momento nenhum nós estamos falando aqui de golpe, em momento nenhum. Então, assim, que mal faz assinar? Agora, uma coisa bem relevante, Sérgio, a gente vê aqui, é que, cara, mais corrupção que houve no decorrer desses anos passados, né? E aí vim os defensores de esquerda, os supersdotados, os supersestudados aqui, né? E falar que não houve crime, Lula é inocente, que nem o Cujui abre de boca cheia, falar que Lula é inocente, gente. Até um tampado sabe que Lula de inocente não tem nada, né? Ele foi, o processo dele, ele se tornou elegível de acordo com os amigos dele, né? Pessoais, né? Os amigos do STF, mas, de fato, ele é um criminoso. Nós estamos falando aqui de um criminoso que está voltando à cena do crime, quer voltar à cena do crime, né? E aí vim defender, aí julga o caráter de Bolsonaro, que não é de hoje que ele está lá. Vamos lá, quem se lembra de Joaquim Barbosa, ao citar que Bolsonaro não se envolveu no mensalão, mensalão que o Lula padrinhou, pagava, pagava, financeiramente, todos os meses ali, uma mesadinha para o cara votar a favor?